E aí pessoas, aqui quem fala é o Kuro, fundador da Bloodberry. Estou aqui pra apresentar a vocês o nosso novo projeto, que ainda não possui um nome, por incrível que pareça. Junto aqui, trago o outro integrante da Bloodberry, meu amigo de amizade e amizadeira, o Vitonho, ou Victor, ou Vitor, ou Vitozinho, ou sei lá que outro nome a gente poderia dar pra ele. Olá, galerinha. Como o Kuro já me apresentou, eu vou ter menos trabalho. E eu espero que isso não altere os meus ganhos no final do mês. Quer dizer, não tem como diminuir a mini coxinha com refrigerante, né? É, eu posso tirar refrigerante. Justo. Bom, evitemos então. Eu faço parte da equipe criativa. E estamos bastante ansiosos pra mostrar o que temos feito e pensado pro nosso jogo. E vamos convidá-los, então, pra participar desse momento. Ok. Antes da gente apresentar o jogo, eu vou falar um pouco da nossa produtora, a Bloodberry. Antes, antigamente, chamada Nankup. Sim, Copo Freire. É uma mísera equipe de duas pessoas, eu e o Bel, com a missão de fazer um jogo, mesmo sabendo que o fala da puta mora na puta que pariu. Totalmente, contamos com mais de três integrantes. E sim, isso significa que somos quatro integrantes. Alguma dúvida importante que deveria ser retirada, Vitor? Eu só queria dizer aqui que dobramos o tamanho da equipe. Que é dizer que é um crescimento de 100%. Bem, além dele ter ignorado totalmente a minha pergunta, o objetivo desse mini-podcast é apresentarmos tanto a empresa quanto seus integrantes. Pra fazermos isso, separamos esse mini-podcast em episódios. Contando com o progresso do nosso jogo, as mecânicas a serem implementadas e algumas espiritistas do jogo de fundo, caso você esteja vendo no YouTube. E como parte da equipe criativa, eu posso afirmar que o nosso jogo, que ainda está na etapa de pré-produção, onde ainda estamos definindo o escopo, o mundo, os personagens. E essa fase é fundamental pra que a gente não se perca ao longo do desenvolvimento. Porque quando a gente tem uma base bem firme, o processo todo, o projeto, ele tende a crescer sem rupturas. Acho que agora você merece uma coxinha made size, cara. Nessa etapa, a gente define a ideia, a ideia base pra história. Bem como o estilo, a arte. A gente começa a fazer os conceptos também. Não é uma tarefa fácil, porque somos pessoas muito diferentes, com backgrounds completamente diferentes. E isso também é importante, porque nos garante uma visão mais completa sobre os assuntos. E tendo o Kuro como o nosso ponto central aí da Bloodberry e também o nosso diretor. Primeiramente, obrigado. Obrigado é o cacete, tá? Eu quero 5 reais no Pix. Não esquece daquele reflí de laranja que o Jamarca não pode ser citado. Enfim, como eu tava falando, nós precisamos ter uma equipe criativa concisa e comprometida com o seu trabalho, já que temos que nos inspirar neles para conseguirmos seguir trabalhando tendo um norte. E isso é extremamente importante, já que o Kuro recrutou integrantes que poderiam facilmente estar sendo tratados por TDAH. Bem, ainda a gente não falou nada sobre a história do jogo em si. Tu quer que eu explique sobre? Vocês não viram, mas eu tô balançando a minha cabeça afirmativamente e muito rápido. Bem, a história do jogo se passa em torno de uma alma chamada apenas de O Renascido, tendo um nome irrelevante para a trama. Esse ser, sim, um corpo necessariamente físico, busca a redenção de sua alma para ir para o primeiro plano das entidades, também chamado de plano essencial. Então, assim, esses planos essenciais são, no total, 10. Sendo o mais inferior, o pior de se viver, também conhecido como o deserto pós-vida. E o mais superior, também conhecido como o oásis das entidades. Além do personagem principal, a trama conta com mais algumas entidades. Entre elas, Cúplu, a entidade responsável pela morte. Kinnur, a entidade responsável pela guerra. E a última entidade criada, Alin Nuis, que é a entidade responsável pelas causas naturais da morte. Bem, Curinho, é... Essa hora a gente vai terminar o podcast. Eu agradeço a todos que assistiram ou ouviram. Vocês viram até aqui? Eu jurei que eu tinha colocado mais zero para isso aqui.